Existe uma razão importante para a gente amar a terra em que vivemos. Hoje vejo que minha cidade está crescida e muito mais evoluída. Em toda a minha vida, eu nunca havia visto tantas empresas se instalando, acreditando e trazendo tantos novos empregos. São tantos cursos superiores, ensino de qualidade, que vão preparar os novos profissionais. Melhorias na área hospitalar, que vem atendendo com qualidade cada vez mais as pessoas de nossa cidade. ESFs, UBS, CRAS. Este aqui será o hospital regional, que passou por vários planos de adequação para chegar a um modelo eficiente, atendendo muito melhor a toda a nossa região, beneficiando mais de 300 mil pessoas. Isso aqui vai ser muito bom e está em andamento. Estou vendo todo dia que eu trabalho aqui. creches, escolas, casas para os desabrigados, instalação de adutoras para acabar com as ameaças de enchentes, praças com academias de alta qualidade e mudanças no trânsito. Ah sim, ainda tem muita coisa para se fazer. Mas se depender da prefeitura, de mim e de todos nós, esta cidade tem tudo, tudo para ser ainda melhor. Sabe por quê? Porque eu moro aqui e amo Sete Lagoas!